Um Lugar ao Sol Santiago quase morre para ter sexo com Érica. No capítulo desta quarta, o presidente da Redentor passa mal com remédio para disfunção erétil. Érica se rende aos pedidos de Santiago, e os dois reatam o romance. No capítulo desta quarta de Um Lugar ao Sol, elas se mudam para a casa dele, e passam a viver uma vida de casados. Considerando estar vivendo um dos melhores momentos de sua vida, o patriarca da família Assunção, não abre mão de deixar a personal trainer satisfeita, e, sem orientação médica, faz uso de um estimulante sexual. Ele passa mal durante o sexo, deixando a namorada preocupada. Às vezes eu sinto, que você acha que pra mim, sexo é performance, pontuação. Quando, na verdade, tem a ver com toque, carinho. Falando sério, eu não preciso de outra coisa, diz Érica. Santiago é assistido pelo médico, e por Rebeca, e ele custa assumir, que fez uso do medicamento. Diante das ressalvas do clínico, o presidente da Redentor aceita mudar a postura. Chega de desculpas, de excesso de trabalho. A Érica é uma mulher jovem, uma mulher maravilhosa, que não merece ter, que lidar com esse tipo de problema.